Hoje eu trago uma receita de suflê de brócolis, super fácil e delicioso. Eu amo brócolis, eu confesso que é uma das verduras que eu mais gosto e que eu comia bastante por conta da deficiência em ferro, né? Que ele é rico em ferro. Eu tenho aqui, pessoal, um brócolis pequeno pra médio. É aquele brócolis que a gente compra no mercado, sabe, Miguel? Que vem numa rodinha, assim. Então, eu tenho aqui um deles. Já lavei, já engenhozei o cheiro de molho aqui uns 10 minutinhos com um pouquinho de vinagre. Já escorri toda a água. E agora eu vou passar esse meu brócolis pra uma travessinha, pra um refratário aqui de vidro que possa ir ao forno. Aqui em casa, pessoal, todo mundo gosta desse talinho do brócolis. Tem gente até que come cru, né, Miguel? Sim. Se você não quiser, você pode cortar esse pedaço do talinho do brócolis e deixar só a parte de cima também, não tem problema. Aqui eu vou deixar ele cortado dessa forma, porque todo mundo gosta assim. Nossa, o brócolis já tá aqui na travessa e eu vou reservar. Em um bowl, eu vou acrescentar dois ovos inteiros. Vou bater aqui eles muito bem. Eu tô batendo com a ajuda de um fuê, mas você pode usar um garfinho também, se você não tiver um fuê em casa. Já bati muito bem aqui os nossos ovos e agora eu vou temperá-los. Colocar um pouquinho de sal, sal a gosto. Eu vou usar ervas de Provence. Chim churri. Vou acrescentar um pouquinho de noz moscada ralada. Misturar aqui esses nossos temperinhos. E vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Ó. E vamos bater tudo muito bem. Nossa misturinha já tá pronta, pessoal. Agora nós vamos jogar isso aqui por cima do nosso brócolis, assim. Já joguei a nossa misturinha, pessoal. E agora eu vou jogar queijo mussarela por cima, assim. Cobrindo todo o nosso brócolis. Bem montadinho aqui o nosso soufflé. Agora eu vou levar pro forno, já está pré-aquecido e vou deixar lá até que esse queijo fique gratinado. De 15 a 20 minutos com forno, temperatura de 180 graus. E o nosso soufflé tá pronto, pessoal. Olha só, ficou bem douradinho o nosso queijo. Bem cremosinho por baixo. E aí é só servir. Ô, Beth, já que você tá namorando desse soufflé, Vem aqui, que eu vou te deixar experimentar e contar pro pessoal o que você achou. Aproveitar, ó, já colocar aqui um arrozinho, que eu sei que você gosta. Pra almoçar. Bacudinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou passar no teste. E aí, o que você achou do nosso soufflé? Quer uma faquinha? Você tirou? Foi. Sobra que tá quente, mulher. Hum, uma delição. Dá pra gente almoçar isso aí? Hum. Então é isso, pessoal. A Beth já aprovou. Eu tenho certeza que vocês vão aprovar também. Curta, compartilhe bastante esse vídeo com seus amigos. Tchauzinho. Até a próxima e vamos almoçar.